Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Hoje o vídeo é o Snapchat. Eu vou mostrar para vocês os snaps que eu fiz com o Sam no mês de junho. Espero que vocês gostem. E se você não me segue ainda no Snapchat, está aparecendo aqui na tela. Basta você apontar o seu snap para ele e ele vai me adicionar para que você possa me seguir. Caso você não saiba fazer isso, é só ir lá no Snap e procurar fotógrafo de cães. Assim você me adiciona pelo meu usuário. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o like aí, compartilha com seus amigos e deixa o seu comentário. O que você está achando do Sam passeando pelo Snap? Só que o meu ele tem que ir para mais escola. E deixa o seu comentário. É impressionante. O Sam adora brincar com o pessoal que trabalha aqui na obra perto de casa. Ele chega e já vai para lá. E o Campeonco, quem será que vai hoje passear na Avenida Paulista? Alguém está fazendo bagunça já. Sam caminhando e fazendo sucesso aqui pela Paulista. Falta para o descansinho aqui. A Avenida Paulista já está um pouco cansada e está bastante agitada aqui na Paulista, mas gostou do bastante. Está descansando agora. Curtiu o vídeo? Espero que sim. Não se esqueça de deixar o seu comentário, assinar o canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Você também pode participar do nosso grupo lá no Facebook. O link vai estar aí na descrição. Não se esqueça que eu tenho um segundo canal, onde eu coloco opiniões, vídeos sobre filmes, viagens e tudo mais para vocês. Me segue lá também. E sair para conhecer a Praça de Espanha, a Fontana de Treve e talvez o Coliseu à noite. Vou tentar fazer algumas fotos. Vou acompanhar.